Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, se inscreva no canal e ative a notificação. Para você, se inscreva no canal e ative o sininho. PEDRO APARICIO RECONHESCE SITUASÃO, NÉ, NO PROMETE SEHADIÂA HA HALOC EM MORAL, NEBÉ MEMBRO PSHT SIRACOMETE NÉ, TAMBA HA HALOC FORAR RUSE CONTROL O ORGANJAÇÃO NINÃ. Mais bem, Pedro Aparício esclarece que foi imágenes a viral e a rede social. Organização PSHT-MOS HALOQUEDAS pesquisa no resultado de tudo membro nebe comete acto no dar cidadão Timor-Leste. Mais bem, ela cleura na Indonésia, no dado não continua ela em Indonésia. Organização PSHT-MOS condena MACAS Acto Hirakne no se aplica sanção disciplinar para o membro CIRA, nebe comete a haloc e moral refere. Pedro Aparício-MOS promete para o público cata que a halocaneça se ele acontece no futuro. Daudou a Organização PSHT-MOS HALOQUEDAS critério e da ato completa o governo reativa baseada no Decreto-Lei Número Lima para a Rihunrua Sanulure Singito. A Organização PSHT-MOS HALOQUEDAS, Comissaria Timor-Leste, A Organização PSHT-MOS HALOQUEDAS, Comissaria PSHT-MOS HALOQUEDAS, Comissaria PSHT-MOS HALOQUEDAS, Comissaria PSHT-MOS HALOQUEDAS, A Organização PSHT-MOS HALOQUEDAS, Comissaria 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 PSHT-MOS HALOQU Também o governo, o governo, a comunidade e a Amansira, o governo, desculpa, o ato ser, mas o ato ser acontece fora da Rússia, mas o controle. Antes, o primeiro-ministro Taur Matanruak expressa o gesto de Rússia, quando imagina o discurso e a cerimônia do Congresso Extraordinário, pesa-tenia e a salão Timor-Lots Komoro, no rússio organização refere. A tonafate no esforço, o rússia de sala hiraknebe, membros irakomete a tulabela acontecer-tan. O ministério interior, a rússia de vídeo e demais, barra o meu gabinete, a audiência de fósseis. A torna a rússia de reinaim. E a Congresso Extraordinário refere ex-presidente da República, o sub-organização PSHT, a torna a rússia de rússia de jantos, membros irakomete, fora o rússio de controle da organização Nian. Gasparinha de Souza, bem-vinda, Siménez, de Emen.